E eu nunca vou lembrar de ficar desligando e ligando, porque é muita coisa pra desligar. Então se vocês puderem não ficar resgatando as coisas, mas eu não vou ficar devolvendo os pontos de vocês, tá? Eu vou devolver da Rosy agora porque eu nem tinha começado o jogo, mas... Tentei não ficar resgatando, tá bom? Porque senão atrapalha um pouco o andamento do game e eu tenho que ficar, tipo, gerando a mão do controle, ativando os bagulho e olhando quanto tempo tem as coisas, aí tira muito a minha atenção do jogo e a progressão do game em si, né? Mas aí fica avisado e se eu usarem eu não vou devolver os pontos de ninguém, não, tá? Vamos jogar. O Bruno não sabe, né? Ai, gente, eu já falei isso mais cedo, mas a água gelada é muito boa. Exclamação jogo, Luísa. Exclamação jogo. Deixa eu fazer aqui uma coisinha. Peraí. Peraí. Bora. Eu consegui a Narmaia só. Ah, deixa eu me alongar. Eu peguei só a Narmaia, eu não peguei nenhum outro boneco, não. Ó, a gente vai jogar Granblue até umas três horas, tá? Aí a gente vai pro Rock mais tarde e amanhã, domingo, a gente vai ter Granblue o dia inteiro. Né? Só no final da live vai ter Rock. Granblue é Gacha? Tem jogo de Gacha, mas esse aqui não é. Esse aqui é um jogo de história normal mesmo. Ai, ela é muito lindinha, né? A Narmaia. Toda vez acha que já é domingo, não. Domingo é amanhã. Ah, e lembrando também que segunda-feira a gente tem live, segunda-feira a gente tem stream. No início da live a gente vai continuar jogando Granblue e se isso a gente não finalizar ele amanhã. E aí, quando abrir o Star Rail, na segunda-feira a gente vai jogar Star Rail. Meu Star Rail abre na segunda-feira, de segunda pra terça. Pera aí, só um minuto. Eu tô aqui. Pera aí, só um minuto. Pera aí, só um minuto. Pera aí, só dois. Tô perguntando aqui para o Emeroque quando eu não posso treinar na segunda nem terça. Vamos. Eu voltei para a cidade, mas a gente tem que ir para a quest. Minha tristeza é não conseguir jogar muito Starry, porque não me prende. Tenta ver essas quests novas aí, esse novo mapa. Pode ser que te prenda, né? Obrigada, Dani, pelos quatro meses. Serão muito bem-vindos de volta. Obrigada pelo seu apoio. É nóis, querido. Não sei se meu jogo tá baixo, acho que tá de boa. Tem um baúzinho aqui. Adorei, nem quebrou nada, né? Ah, eu vou espirrar. Não sei se meu jogo tá baixo. Não sei se eu não posso. Que é o que eu tenho. O que é isso? É o que é que eu tenho? É o que é que eu tenho? É o que é que eu tenho. É o que eu tenho? Ah, é a pequenininha, né? É Não é a Líria É, a Líria sim, né? Meu Deus, trocaram a roupa dela Nossa, a roupinha ficou muito linda nela Adorei, ela foi pra um retiro De fashion E aí, ela vestiu outra roupinha O jogo Em português, sim Esse jogo tá em português Ai, que lindo Uhra Qual a tua casa de Vidoflop? Tadinha Já luta contra ele? Ah Tadinha 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 o 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 meu Deus e ela absorveu a besta lá o 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 explodiu ele consertou a nave o 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 eu não gostei dessa ideia aqui não cara eu tô impressionada real no design dessa boneca dessa mulher aqui do lado de azul ela é muito bonita a roupa dela é muito bonita a roupa dela é muito bonita eu tô em choque e e o o o o o o o o ela é muito bonita o a o o o o olha isso Ela é muito bonita. Caralho. Trancamente, helps. Ah, ele consertou só pra voar mesmo, gente. Porque tá tudo quebrado. Tá tudo quebrado. Foi só pra dar uma maquiadinha mesmo. Como o bicho conseguiu decolar, porque olha... Não, é nítido. Não, nem o teu vídeo, nem o do trailer do jogo que tinha mandado eu esqueci. Antes da live eu fiz um trilhão de coisas, tava limpando a casa. Boa noite. Caraca, que bonito. Nossa, esse chifre dele é muito grande. É mó bonita a nave deles. Jogo bonito, né? Jogo bonito, né? Essa cidade tá me lembrando muito a alguma cidade do Final Fantasy XIV. Muito mesmo. Acho que é uma das... Uma das cidades que eu fui quando eu... Última vez que eu desliguei a... Última vez que eu streamei. Muito parecido com a cidade do Final Fantasy. Tá tendo festa do Padroeiro aqui. Festa em cidade pequena quando tem... Quando a cidade inteira, assim... Ou de... Ai, eu não sei o nome da cidade. Não sei. Mas é uma cidade de level alto que... A maioria das quests... A maioria das quests você tem que passar por uma área muito aberta e chegar numa torre, assim. Aí você clica pra andar e vai pra uma torre lá pra cima. Eu não sei o nome. Não sei o nome da cidade, não. Mas me lembra muito essa cidade. E na... Putz, não sei qual é. Não adianta. Não precisa nem... Precisa explicar isso. Sei que ela é gigantesca também essa cidade. Olha que linda. Para mais, se você chegar em Cid Hollow, agora você pode viajar em Cid Hollow e Falka. Tá. Nossa, lembra muito. Muito. O mapa do Final Fantasy. Olha que lindo. É Linsa? Não é Linsa. Não é não. Você é nas primeiras cidades. Eu acho. Mas eu não lembro o nome dessa cidade, não. Dessa que eu tô falando. Vim entrar no jogo pra ver. Mas é tudo muito bonito. Olha que lindo. Eu ia falar Linsa porque tudo tem arquitetura branca lá. Não, não é Linsa. Linsa nas primeiras cidades. Essa daí... É level bem alto já, assim. Ó. É bem level alto. Se não me engano, ela é meio circular a cidade, assim. Mas não é Yudá. Eu sei que Yudá é meio circular também. É, esse jogo tem bastante dublador famoso. Nossa, que muito bonito o design da cidade. A cidade ficou bem viva. Me parece que ela tem uma cidade de verdade, assim, sabe? Mano, esse jogo lembra muito o Final Fantasy. Eu fiquei de boca aberta. O quanto que esse jogo tá passando em branco aqui no Brasil? RPG, mano. O pessoal não gosta de RPG. É, prova de glória. Um reconstituição utilizado para forjar armas. Facilita a sua janana. Lâmina da purificação. Essa daqui é o quê? É duas estrelas? Eu aumento? Mas não dá. Grã-Blo não é muito conhecido. Aqui é? Não é, não? Que dadunos. Qual que tá na Narmai? É isso, né? Mas eu não tenho pena de grifo. Honra, eu acho que eu unpei um pouquinho. Do nada, vinte e cinco. Eu não sei se eu vou ficar usando a Rosetta. Olha que adaga linda. Ai, que cajado lindo. Caraca, que da hora. Mostra essa arma do Valor. Parece muito a arma do Valor. Ela carrega a PT sozinha? É, eu acho que eu vou trocar a personagem principal e a Rosetta. Eu gosto mais da Maguinha. Até pra jogar, assim, mesmo. Não gostei muito da gameplay da Rosetta, né? Oi, a pena. Mas eu não tenho. Cidade parece mó grande aí, então. Eu não tenho essa cinza do deserto e cacto. Não tenho. Não dá pra comprar nada. Dá pra comprar isso aqui. Eu vou comprar um. Só pra dizer que eu tenho, vai que eu preciso? E comprar isso aqui. Vai que eu tô precisando, né? Em algum momento. Existência de gelo. Ah, eu acho que a próxima que eu vou pegar... Vai ser ela. Porque eu acho que não tem muito sentido eu pegar o vovôzinho agora. Porque ele parece com a menina, né? Eu acho que eu vou pegar a Ferri. A Charlota confia? Qual é a Charlota, né? Você ouviu o luto da Sabrina Sato, Vi? Eu vi uma. Não sei se é essa que eu vi. Ah, a pequenininha, né? Eu nem lembrava dela. Eu joguei com ela na demo, na BGS. Eu gosto dela também. Mas eu vou ver o que eu vou pegar. Tem várias missões e na missão principal. Eu não lembrava não. Eu gosto dela também. Caraca, velho. Eu queria muito lembrar qual é a cidade do Final Fantasy que eu tô falando. Porque eu odeio quando eu lembro de algo e eu não sei o que que é. Eu não vou procurar. Gridania, talvez. Fine. F-14. High level. Não, não é essa. Também não é essa. E nem essa. Acho que eu não vou achar, não. Eu lembro que ela tem uma ponte. Eu lembrei disso. Ela tem uma ponte. Pra você entrar, eu acho. Estigarde? Gridania não é aquela cidade cheia de mato? Deixa eu ver se é essa. Não, não é essa Estigarde. Essa Estigarde, ela... Ela é bem cinza. Essa cidade que eu sei, ela é bem... Bem colorida, assim. Ela é cheia de cor, bem bonita. Não, não é essa Gridania, não. Mas é um dos bem... Bem mais... Level mais alto, assim. Uma cidade bem central. Todo mundo vai lá. E ela é gigantesca. Ela é muito grande. Não, não. Essa não é a Estigarde. Essa Estigarde, ela é cinza. Ela não é... É aonde libera a Astra, eu lembro. Não é essa. Eu não sei, não. Mas eu queria descobrir. Eu odeio quando eu não lembro das coisas. Não sei, não. Vou pegar a Saia de Quest. Cadê? Mas tá muito bonito, rapa. Nossa senhora. Isso é uma porta? Pra entrar quem vai entrar nessa porta aí, meu Deus? Ó, que linda a cidade. Ela parece muito viva. Ah, a porta é gigantesca. Que porra é essa? Aqui. Essa daqui não dá pra completar. Mais duas pra cá. Ué, o que tinha aqui? É um baú. Quando a gente envolve... Ah, precisa da chave. Jogo lindo, sim. Muito bonito esse jogo. Gente, ele tá de cropped. Ah não, a blusa na parte de trás dele é aberta. Achei que era um cropped, hein? Mordona. Eu acho que talvez seja. Deixa eu ver. Não, não sei. Não achei nenhuma imagem da cidade em si. Acho que não. Mas depois eu vejo. Depois eu vejo. Vejo? Ah, vamos, né? Não tem muito o que fazer Não tem muita opção Não tem muito o que fazer Não tem muita opção É claro, né? Agora, você precisa mais tempo Não tem informação Lembra de expansão? Não Não lembra de isso, né? Caraca, eu tomei no caralho. Não, eu não lembro, não. Não lembro, não. Ih, tem um baú aqui. Onde está o deserto? Estava precisando disso aí mesmo. Ah, e o baú de missão aqui, né? Baú não, menina, bancada. O Aleph deveria saber qual é. Ele acompanhou toda essa live do Final Fantasy, que eu acontei no canal de VOD. Foi a última, assim, a última cidade que eu parei quando eu parei de jogar. Eu lembro que essa cidade, e aí, sei lá, tudo bem? Tinha um campo roxo quando você saía da cidade. Perto dela tinha um campo todo roxo, vocês lembram? Estou de boa. Eu sei qual é? Eu sabia que você sabia qual é. Ela é linda, né, Anarmoia? É esse campo roxo. Nossa, eu lembrei desse campo roxo, eu não sei por quê. A cidade das fadas? Eu não sei. Qual é a cidade das fadas? Não sei, mas é essa. Tem um campo roxo ao redor. Meu Deus, que bonitinho. Ah, pode deixar. Ah, ela tá do outro lado. Nossa, que bonito, né, ó. Que lindo. Ah, que roupinha linda. Tá bom. Tem um ali. Ah, eu tô presada. A Katerine. Nossa, esse chão vermelho ficou muito bonito. Eu tô encantada por essa cidade. Olha isso. Feitão da Anarmoia. Por essência, eu sou invejoso. Tá vendo? Tá até no meio da mulher. Olha lá, parada. Você não vai sair do meio? Muito majestosa. Ela é muito linda, essa cidade. Eu achei muito bonito. Menina marota. Ela tá me ameaçando? Eu achei um pouco de ameaça. Nesse jogo, você personaliza o personagem? Não. As pistas. Por que a fonte tá presa? Ai, que lindo. Ele chamou o céu de Anil? É, Anil é azul, né? Boa noite, Val. É, eles tão dando pista. A gente tá colhendo pistas. Você tá presa porque tem história? Meu Deus, que pequenininha. Eles tão dando pista do que eu tenho que achar. Porque a gente tem que fazer uns trabalhos pra essa família aí, pra depois eles ajudarem a gente. Baú, vixi. Pera aí. O gatinho! Não, é um jogo de história comum mesmo. Só que é um RPG. É um jogo mais linear mesmo. Sei lá, God of War, assim. Nossa, nunca ouvi esses dois nomes aí, não, mano. É, é esse lugar roxo aí mesmo. Muito obrigada, Aurora, pelos quatro meses. Ele era muito bem-vindo de volta. Obrigada por essa boa cara. Ele é muito fofinho. Mas é esse lugar roxo aí mesmo. O nome da cidade, ó, é... Crystarium, eu acho. Sei lá. É essa cidade aqui, ó. Tá vendo a ponte? É essa cidade aí. É essa cidade aí. Me lembrou essa cidade aqui. O pessoal tem maneira de achar que tudo é Copa de Genshin? Ah, eu não acho que ele falou nesse sentido. Eu acho que ele falou meio que... Do que ele tem de referência mesmo. É que, por exemplo, aqui na live, quando a galera que já acompanha há um tempinho perguntar como é esse jogo. Eu falo, tipo, Tales of Arise, sabe? Cadê? Aí é foda. Qual o nome? Crystarium. É essa aqui, ó. É essa cidade aí. É essa cidade aqui. Que é... Que é perto desse campo roxo aí. Mas por que não comparam ao menos com Zelda? Porque é o que ele tem de referência. Eu acho esse jogo mais na vibe de Tales of Arise do que Zelda. Eu não acho que tem nada a ver com Zelda. Eu lembrei muito do Tales of Arise mesmo, pois é. Não acho que o jogo tem nada a ver com Zelda, não. A linearidade do jogo, a história, o estilo do jogo, os personagens. Eu nunca joguei Zero de Genshin mesmo. Exato, é o que você tem de referência. Cadê o baú? Não dá pra abrir. Como você pode falar de um campo roxo de um jogo de três anos atrás, minha mente ia associar imediatamente. Pior que eu lembrei disso do nada, desse campo roxo que tinha perto da cidade. É muito marcante aquele campo roxo, né? Muito bonito e diferente. Não pensei por esse lado? É, então. Ih, a gente vai desbilhotar agora, é? Nossa, olha que da hora. Eles fizeram a orelhinha deles até não humana também, né? Porque normalmente esses bonecos com chifre, algum, tipo, a maioria deles tem orelha humana, mas ele não tem orelhinha humana. A orelhinha é, tipo, de um boizinho mesmo, no céu, com uma mão. Ah, tem que eu ver de cima. Vamos ver de cima. O Patriota fazendo a live dele, fazendo pizza? Ah, tem uma galera que faz live cozinhando. Se tivesse mais espaço aqui em casa, principalmente na cozinha, eu super tentaria fazer uma pizza. Mas é que é muito apertado. E sempre tá muito bagunçado. Hoje a cozinha tava um caos, mano. Mas era um caos mesmo. Porque anteontem eu fiquei mal do estômago o dia inteiro. Ontem eu tava fora o dia inteiro. E hoje, tipo, eu acordei e o Daniel já falou, mano, você tem que, tem que, a gente tem que parar junto ali e arrumar a cozinha. E aí eu passei, acho que duas horas, passando pano, lavando tudo, recolhendo o lixo e o Daniel deixou o lixo fora, assim. Mas eu passei muito tempo, é por isso que eu já tô meio cansada. Dá pra fazer um hambúrguer de sete metros exato? Se a gente se mudar, principalmente se a gente for se mudar, a gente vai se mudar pra um lugar maior, super dá pra fazer coisas assim. Fazer pizza de peperoni? Ah, eu ia fazer pizza de queijo de presunto ou de peperoni. Também tem peperoni aqui, mas dá pra fazer. Fazer de frango. Mas a minha preferida é de peperoni. Tales of Ries é bom pra caralho. E falam que os outros tenhos também são muito bons, mas eu nunca joguei. Tales of Ries é um dos jogos preferidos. A Maduroz é muito bonita, né? É, a gente tava ouvindo essa fofoca aqui, mas não tem nada a ver com o que a gente veio fazer. A gente só vai ouvir essa fofoca pra ajudar a galera mesmo. Tem um perigo do pudim dentro do meu nariz. Fizendo cócegas no meu nariz. Ai, a fofoca, ela sempre começa a ir, mulher. Tu ficou sabendo? O guarda falando pro outro. Você ficou sabendo? A fofoca sempre é bom, sim. Pior que eu fofoco pro Daniel várias vezes assim. Você ficou sabendo disso aqui? Ele falava, não. Os guardas da Ariana Grande, os rabinhos de cavalo. Olha que lindo. Pô licença, deixa eu ver aqui. Olha que lindo. Mano, eles não precisavam fazer os detalhes disso aqui. Eles fizeram, gente. Que coisa linda. Eu que fiz? Ah, tá. Gente, a gente vai ver o homem falando sozinho. Imagino o tanto de coisa que guardas podem saber pra fofocar. Não é, menina? Olha, isso aqui tem a ver com a gente. A gente vai ver com a gente. O beta do treinões começa dia 19 e a chave ensaia depois do dia 7. Ah, é? Não tem nada certo ainda? Não tem nada certo do quê? Se tu deu duas datas. Pra quando vão liberar a chave? Mas não vai sair depois do dia 7? As chaves vão sair algum dia depois do dia 7. E não depois do dia 7. Não fala sim. Eu falei duas opções, eu não vou saber. Ah, ele mandou isso. Qual das duas opções eu falei? Eu não sei qual é a que você confirmou. Pera. As chaves saem... Vamos, volta, volta. As chaves saem depois do dia 7. Ou as chaves vão sair algum dia depois do dia 7? Um ou dois? Porque você falar isso, eu não sei qual é isso. Ah, tá, tá. Algum dia depois do dia 7. Tá. Dia 19, né? É. Não é horrível, não. Se fosse próxima semana agora, ia ser. Eu espero que eu consiga a chave. E Pikachu, sim ou não, três. Não, é que eu esqueço de falar, eu esqueço de avisar. Tipo, dê uma das duas opções que eu citei. Não fala sim. Não aguentei o isso. Não dá pra saber, né? É foda. Mas é normal, tipo, você responder sim, sabe? A pessoa fala, então, mas é um ou dois. Sim. Claro, tá bom. Aí você fica, tipo... Mas da hora que vai ser agora, ai, mano. Eu tô tentando não criar expectativa, porque eu queria muito testar o jogo, mas eu tenho certeza absoluta que eu não vou conseguir ter acesso a isso. Espero que, sei lá, não tenha muitos criadores de conteúdo que se inscreveram. E eles devem ter olhado, caraca, ela tem quase 200 mil seguidores na Twitch. Vamos dar o beta pra ela, famosa. Oi, Landy. E você, ZZZ, dormiu mesmo? Mano, esse jogo, ele vai ser lançado no final de... No começo de abril. Igual o... No começo de abril, não. No final de março. No final de março. Ou no final de março, ou no final de abril. Oi, Jules. Jules, estamos falando agora do ZZ. O que é que você vai fazer? Veja a parte do Castelo de Gelo, a parte do Castelo de Gelo já fez, já. Obrigada, DGN, pelos 14 meses. Era muito bem-vindo de volta, obrigada pelo seu apanho. Tá pra ser early 2024, 1 de janeiro? É, então se vai ser early 2024, eles têm... Eu acho que early 2024 não é pra passar de maio. Eu acho que maio, ele já é, tipo assim, não é early 2024. Eu acho que tem que ser estourando abril. Porque, tipo assim, maio já é mid 2024, entendeu? Vai, Stripe. É, eu acho que até abriu, porque senão não é early 2024. Aí já é no meio do ano, cara. Já é summer, né? E usam o summer dos Estados Unidos pra tudo. Se as pessoas se registrarem pelo seu link, você tem mais chance do beta? Mas que link? Eu não tenho link. Manda os viados se inscreverem. Eu não tenho link, não. Niki de convite eu não tenho, não? Caralho, que homem grande. Early, janeiro, fevereiro, março, abril, mid, maio, junho, julho, agosto e leite setembro. É, exato. Enem.gov. É, exatamente. Não é pra passar de abril. Eu acho que vai ser no final de março, começo de abril. Da mesma coisa do... Do... Do Honkai. O chat derretendo de tesão com o corno. Olha que linda a textura do couro no... Do casaco dele. Tipo, olha pra cá, ó. Com a luz refletindo. Olha que bonito. O Train Weaves é o jogo mais surado na China? Sério? As fontes, tipo, sua? Você mora lá pra saber? Muito foda, mano. A textura do couro, viu? Ficou muito bonito. O Termeis, o gasto, o Pessoa, no lançamento do K3RD. O resto, não. No peitão dele. É, no peitão dele. Aí eu lembro dos NPCs do Guixi começar aí. Um P, ele é 1% chinês, exato. Mas você viu só onde ela vinha? Eu acabei de fazer um favor pra ele, eu já não lavei a mão dele? Ninguém acredita no Aleph nesse chat. Mulher, ele tá trazendo a informação da China. O Aleph já mente, é a informação da China. Na loja da China, que é tipo a Play Store. Entendi. Entendi. Esse lance do Baneidama dele, será que muda o mindset do chinês? Porque assim, meio que eles aceitaram o Genshin caladinhos, né? O barulho do Twitter no final continuou. O Genshin com mais jogada, etc. Eu acho que só muda se o Utreme Waves chegar perto do Genshin. Se não isso, não. Nossa, gente. A gente fala um negócio pra vocês. Eu fiquei com um estômago ruim, né? Antes de ontem. Aí ontem, eu comprei um hambúrguer lá no salão. E guardei ele bem guardadinho pra guardar o resto, né? E aí eu requentei ele, né? Naquela hora da live. Aí eu não voltei a ficar com dor de barriga, não. Eu não sei porque eu tive essa ideia. Eu só não queria estragar a comida, sabe? Mas eu não sei porque eu tive essa grande ideia de requentar um fast food. E assim, não tava tão bom. Mas não tava horrível. Dava pra comer, sabe? Só que teve um momento que eu tava deitada. Eu tava deitada já pra ir dormir mesmo. E aí eu tava vendo um podcast do Inteligência RTDA. Que era falando sobre a tecnologia. Três pessoas que trabalham com tecnologia. Vendo como elas acham que vai estar a tecnologia daqui a, sei lá, cem ou mil anos. Mulher, pois eu não quase que cago na cama, não. Menina, a dor de barriga veio tão rápido. Mas assim, tão rápido que eu quase não me aguentei. E o banheiro estava exatamente do meu lado. Eu tava dentro do quarto. Dentro do quarto e o banheiro. Entendeu? E aí, mas pelo menos, quando eu fiz o cocô... Assim, eu suei frio, né? Eu fiz cocô. E aí eu... Mano, é bizarro, né? Quando você tá com alguma coisa ruim dentro de você, fazer cocô ou vomitar é instantâneo. A melhora... Você nunca vai ter uma melhora tão rápida quanto você tirar isso de dentro de você. Juro por Deus. Toda vida que eu tenho alguma coisa, tipo, ficar mal de estômago, alguma coisa assim... Vomita ou faz cocô. E você vai ficar bom? Menina, é automático. É tipo assim, ó... Outra pessoa. Outra pessoa. Costura isso aí, sua larga. Basicamente, Bruno. Mano, eu juro por Deus que eu estava deitada, menina. Mas eu tranquei o meu cu. Eu falei, nossa, que rápido, né? E o pior que eu tinha comido tinha um tempo. Mas demorou pra aquele negócio bater ruim no meu estômago. Mas pelo menos eu fiz cocô rápido. Me lavei, me limpei. Menina, eu saí do banheiro, parecia que eu tava brilhando, assim. Tinha saído um trilhão de coisas horríveis dentro de mim. É, você sai até com fome de dentro do banheiro. Então, mano, se vocês estão... Tipo assim, começar a ficar doente, né? Porque ficar com o estômago ruim, você começa a ficar doente. E vocês estão naquela situação de fazer cocô vomitar? Gente, eu sei que vomita... Principalmente vomitar. Odeio vomitar. Exato, André. Eu ia falar isso. Vomitar é uma porra. Odeio vomitar. Mas, gente... Vomitar, eu acho que ainda faz um milagre maior do que o cocô. Porque o vômito ainda não tá perto do cocô ali, entendeu? O vômito é aquele bagulho que ainda não conseguiu ser digerido direito. Então, tipo assim, o vômito ainda é mais rápido do que o cocô. Porque o cocô, você ainda fica com aquela sensação esquisita. O vômito não, menina. Você sai... Gente, eu sei que é uma merda. Mas, assim... Tirem as coisas de dentro de você quando vocês se sentirem mal. É um milagre. Vou pegar comida e vou até agora. Que delícia. Enfim, mas... Não sei porque eu tive essa grande ideia. Aí, o Daniel, assim... Ele não viu, né? O estado que eu tava. E aí, o Daniel falou... Você não vai comer... E, tipo assim, eu não fiquei com fome. Eu só queria dormir. Aí, eu falei... Não vou. Ele falou... Aí, eu contei pra ele o que aconteceu. Ele falou... Você requentou um hambúrguer de fast food? Aí, eu falei... Eu não queria estragar a comida. Ele falou... É melhor estragar a comida do que você. E aí, eu fiquei, tipo... E ele falou... Se você não conseguiu comer... Não é como se você estragasse todo dia um hambúrguer. Por quê? Ele falou... Você requentou uma comida. Tipo, você... Sabe? Eu falei... Caralho, ele tem razão, né? Parabéns, você fez o hambúrguer. E aí, foi sério. Não tinha sentido nenhum. Então, sei lá. Não é como se eu estragasse comida todo dia. Foi só naquele dia. E eu comprei. Eu não consegui comer todo, sabe? Daniel, se você entrasse naquele banho, você concordaria que... De que eu já estou estragada, basicamente? Sim. Mas eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho noção da... Do uso coletivo, né? Apesar que só é o Daniel. Eu uso o fricô. Aí, você pinga ali. Aí, você... O banheiro fica com cheiro de rosas. Não fica com cheiro de merda estragada. Entendeu? Eu uso o fricô. Aí... Mas ficou tudo bem. Fricô? Frico? Aí, ficou tudo bem. Mas eu não comi. Mas, assim... Eu acordei. Estava tudo certo. Eu não estava passando mal. Fui dormir também. Não estava passando mal. Estava tudo bem. Eu só tive que tirar aquilo de dentro de mim. Entendeu? Ficou livre. É! Vocês nunca viram isso? Cara, vocês nunca viram isso? Esse negócio, você usa antes de fazer cocô. Eu sei que, tipo assim... Na minha situação, que eu estava quase me cagando... Deu tempo, entendeu? Deu tempo. Eu consegui me segurar. Eu ainda não sou flácida igual a outra garota lá que... Né? Não sou. Eu ainda consegui me segurar. Eu dei uma pingadinha e fiz cocô. Gente, vocês nunca viram falar? Ih, gente. Vou fazer uma deck de graça. Isso aqui é bom, tá? Ficou é isso aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ficou é isso aqui, ó. É isso aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui... É... Ó, tá vendo aqui? Borrife antes de usar. E faço o número 2 sem medo e sem cheiro. Esse negócio aqui... É um motorizador sanitário. Você pinga uma, duas, três gotinhas antes de fazer cocô. Ou sei lá... Sei lá. Até pra pessoas que menstruam, o cheiro da menstruação é um pouco desagradável. Principalmente quando a menstruação é nova, né? Ela tá bem no início. É um cheiro bem forte. Ele deixa um cheiro impregnado. Então, você vai lá e... É cheiro de sangue, né? Você vai lá, pinga antes de usar o vaso sanitário. Porque as partículas, o negócio, tipo, prende o cheiro ali no vaso. Isso aqui é química pura. Ele deixa as partículas desse cheiro, deixa o cheiro preso dentro do vaso. Aí você faz o cocô e dá descarga. E ele suga tudo e fica ali. E não fica cheiro ruim. Não fica. Não fica. Não fica. Juro pra vocês. Eu uso isso aqui. Isso aqui não é... Isso aqui pode... Você olha e fala... Isso aqui é mentira. Não é, gente. A tecnologia... Estamos em 2024. Esse tipo de coisa acontece. Mas é muito bom. E tem muita gente que usa... Que leva isso dentro do bolso, né? Eu sei que tem muita gente aí do chá que não consegue fazer cocô. O cú é caseiro. Mas, assim, às vezes você tem a necessidade. Por exemplo, às vezes a galera trabalha, né? Em empresa e tal. Às vezes precisa fazer cocô. Aí tem uma galera que leva isso dentro da bolsa. Porque ele é pequenininho. Ele é desse tamanzinho assim. Entendeu? Do nada o jogo vira como cagar sem feder. Dicas, entendeu? Coloca na água e faz a chuca cheirinho maravilhoso. Eu só não aconselho. Eu não sei se a Príncia tá falando pra você enfiar o líquido no cu. Não faz isso. Coloca na água do vaso. Não sei, né? Vai que alguém interpreta assim. Sempre leva em viagem? Sim, em viagem é tudo também. Então, isso aqui é muito bom. Isso é uma mão na roda. Porque pra quem fica um tempo fora, sim. É muito bom, gente. Juro. Vale a pena. Isso aqui é muito da hora. E não é caro. Vou até olhar aqui, ó. Quanto que tava no Google. Um negocinho desse é 15 reais. E você vai usar gotas. Você não é pra, tipo, pegar o produto e, sabe, jogar dentro. São gotas. Tipo, se ele é borrifado, você borrifa, capô. Entendeu? Então, é borrifado. Não é pra você jogar isso dentro do vaso. Acabei de ver o vídeo do Insta e fiquei uma dúvida. O Tioza é muito alto. Eu vou ser o Léo que são baixos. O Tioza tem quase 1,80. Eu tenho 1,59. O Léo, eu não sei. Vou vender no Chá que tem por 70 reais, sim. Gente, muitas vezes no banheiro. É muito bom. É uma dica muito boa. Eu achei que todo mundo conhecia isso aqui. Eu conheci numa propaganda, assim, de um influenciador que tava fazendo publi. É mó bom. É uma mão na roda, assim. É uma mão na roda. É muito bom. Se você, às vezes, na correria, eu esqueço, assim, de borrifar. Mas ele fica, tipo, bem do lado, assim. Não prenda necessidades básicas. É isso, é verdade. É perigoso isso, né? Mas sei lá, eu não sei, porque eu tive essa ideia maravilhosa de requentar um... Mano, imagina se alguém requenta McDonald's. Eu vi que você vai participar do Enjardvista e falei, vai mostrar o poder da sua Nami? Ah, depende lá do draft, né? Acho que não sei o que eu vou fazer o draft, né? Vou comentar no site, graças a rio, que o meu cocô não é mais o mesmo. Chame ela pra publi! Ah, não. Ai, eu super faria uma publi do Frikoo. Eu vi o Frikoo pela Viih Tube. Ai, eu não vi pela Viih Tube. Eu não lembro quem foi. Não sei se foi a Lorelay. Ué. Ah, tá. Eu já arrequentei o McDonald's do Frikoo Paranostal no dia. Entendeu? Entendeu? Eu nunca tinha conhecido alguém que tinha arrequentado o McDonald's, mas assim, o que eu arrequentei não foi McDonald's. Deixa eu ver aqui qual é o nome lá do... Eu postei no Stories ontem. Isso é Popeye ou não? Não, não é Popeye. Patches, o nome. O nome é Patches. E eles, assim, não é tipo... É comida de verdade, né? Não é McDonald's. Já não... Já não tava aquelas coisas todas quando... Sabe? Quando você vai comer porque é fast food. E ainda arrequentado? Patches. É Patches. P-A-T-T-I-E-S. É Patches. Lá é meio carinho, mas é gostoso. Mas os lanches são meio pequenininhos. Nossa, McDonald's não desce bem nunca. Aí McDonald's me dá dor de cabeça. Me dá bastante dor de cabeça. Tá, gente. Nós temos um trabalho. Eu queria a Charlotte, a Ferri... Ou o Yodaha. Qual? Percival? Não, eu não quero o Percival, não. O da Foice? Não! Gente, eu tô falando esses três. Não tem outros. Caliglo... Ai, não, mas... Eu não gosto tanto dela também. Eu gosto do McDonald's porque não é pra ver delivery. Sempre tem promoção. Ah, não. É isso. Isso é ver, não. Eu não sei se eu pego a Ferri, a Charlotte ou o Velho. Acho que eu vou pegar a Charlotte, hein. Dentre esses três, aquele que não está entre eles. A Ferri, o Velho. O que é o LB e o RB? Ah, é as habilidades aí, ó. Não sei. Eu não consigo decidir, cara. Eu sou muito decisa. Pega ela. Eu tô mais na Charlotte ou no Velho. Nossa, ela realmente tem uns pets, né? Meu Deus, ela tem a Lux. É, exato. Eu vou pegar a Charlotte. Daqui a pouco eu desbloqueei o outro. Eu vou pegar ela. Eu gosto dela. Eu não lembrava que ela estava no jogo. Tipo assim, eu vou deixar ela pegar o Velho depois. Porque ele tem uma gameplay mais parecida com a da Narmaya também. Então a Charlotte, não. Ela já é bem diferente. Mas eu tenho que lembrar disso, né? Ela é Luz. Ela e a Ferri são Luz. Eu queria tentar pegar uns elementos diferentes. Quantos anos ele tem? Ou ele é só um velho porque ele tem um bigode? Eu acho que ele é mais velhinho mesmo. Ele é dessa raça pequenininha. Mas eu não sei qual a idade dele, não. É, só ver. Foi um famoso Mestre Sparachim que já teve muitos alunos. Mas isso faz muito tempo. Velho. É, ele é basicamente um Lalafel. Elementos só importam na versão Pround, que é a mais difícil de todos os games. Ah, não. Eu sei que eu queria fazer outras combinações que falaram que tem outras combinações. Eu vou pegar a Charlotte. Ah, ela é muito fofinha. Vamos testar ela. Eu usei ela na demo quando eu joguei. O coração de Charlotte é tão grande quanto a arma que ela carrega. Como capitã da ordem dos cavadores sagrados de Lumiel, o dever dela é garantir que o mal nunca prevaleça. Continue apertando X para um turbilhão de cortes que se torna mais forte quando mantido. E também libere um ataque poderoso no final, apertando Y. Procione Y para a Charlotte saltar no ar e realizar um golpe giratório ao pousar. Então, no entanto, ela também pode fazer ataques diferentes. Olha o shieldzinho dela, que defende sei lá o quê. Caralho, o combo dela é muito da hora. Ó. Dá para ficar para sempre? Dá para ficar para sempre? Dá para ficar para sempre? Ah, aqui ela defende. Ah, aqui ela defende. Ajeitei o boss da Irrã Found. Ah, tá! Caralho, ela é muito rápida Ela é muito rápida Tiremos a Diva do Chicote Eu vou pegar ela Dá pra pegar os bagulhos tudo, eu acho Será que ela ia ser um tanque? Eu acho que ela é um pouco tanque, assim Mas não um tanque pesado, né? É, essa skill de invulnerabilidade é isso Tá, é... Eu vou tirar a personagem principal Não dá É isso Eu vou tirar a Rosetta, então Deixa eu ver As maestrias dela, né? Ela já vem provavelmente bastante ocupada Ela vem com 24, caraca As habilidades dela fazem o quê? Ataque de arremetida Diminui a defesa em um acerto direto Ah Como que é? Pressione em X Após o último corte Para dar um ataque já remitindo no ar Ou instando para o fim do combo Jalante prepara a sua arma para parar e contra-atacar Ah Conserte o corte de dano a Charloche aliados próximos Mas ela tem outras habilidades Um efeito de ataque aumenta a Charloche que se fortalece ao longo tempo Esse efeito Ela perde o efeito ao sofrer dano Redistribui a barra C de Charloche para... Oh Esse aqui é o que a gente tá... É, o que a gente tem, né? É uma coroa bem grande, né? Na cabeça dela Ó, isso é legal 30% a 120%? Corte de dano Dano sofrido reduzido Isso é bom Achei bom Que ódio a Twitch não estendeu o clipe a mais de um minuto Não Tem o... Tipo, o clipe de mais de um minuto tem outro nome, eu acho Ah, ó A espada dela tá no meio 30% Foda-se Ainda bem que eu não preciso upar, né? Chama Vod? Não É tipo, destaque o nome, pô Deixa eu upar algumas coisinhas da Narmaya Esquive contra-ataca Inflinte lentidão e remove uma vantagem do inimigo ao atingir o efeito de duração De duração e dano dependem da contagem de borboletas Eu vou tirar essa daqui Conceito de defesa e restaura o HP de Narmaya Ela também recebe três borboletas Hum, ela se auto-cura, né? Quando eu estou precisando disso? Até agora eu não tô, não Como é isso aqui? Concede ataque, coração valente e dano suplementar na Narmaya Ela recebe três borboletas É isso que aumenta o dano? Falou aquilo abonente, isso aqui é interessante Eu vou pegar? Não Tem essa outra habilidade dela aqui, né? Isso afeta só ela Os dois lados da Narmaya Se eu gastar recursos e se não É complicado mesmo É muito difícil É por isso que eu tô gastando em foda-se, entendeu? Não tô nem vendo o que eu tô gastando Seja o que Deus quiser É, e é isso O problema é que a personagem principal Ela não pode sair, né? E eu não tô upando nada da coitada Ai, meu Deus Ela me é bonitinha Gostei de você poder andar com esses personagens do mapa Meu Deus Tô precisando de ajuda, senhor? Ah, eu fui marido Tadinho, eu poderia ajudar ele Tadinho, eu poderia ajudar ele Tadinho, eu poderia ajudar Ela pula mó alto A coluna em si O lagarto com a bolseta é maior que ela É Esse cara é muito suspeito Até o final do jogo Ele vai trair a gente Ou vai fazer algo de ruim Que vai nos prejudicar Ele não vai vir com a gente Até eles estão notando Título da live da Liz era esse? Qual? Roland é vilão? Ah Ah, ele tirou do cu o outro celular Será que o Roland vai nos trair? O personagem de óculos tem um histórico de fazer mal ao protagonista Manda avisar Meu Deus, o aparelho vira um... Vira esse mouse aqui na mão dele Obrigada, Mega, pelo site Meses, será muito bem-vindo de volta Obrigada pelo seu apoio Não confiam em loiros de olho azul Nenhum presta, não mesmo Entendi Vendedor de informações que operem em Cid Hollow Organização de informantes extremamente bem relacionados com base em Cid Hollow Não confiam em Cid Hollow Eu tinha dito que vocês não podiam resgatar a coisa, mas vocês podem resgatar no meio do jogo pra eu beber água e pra alongar, tá? Eu digo, as coisas que eu falei pra vocês vão resgatar é mudar a voz e tal. Vocês podem resgatar, tá? Se vocês quiserem, então. Obrigada, Henrique, pelos 11 meses, serão muito bem-vindos de volta. Obrigada pelo seu apoio. Não vou beber mais água também, não pode beber que eu bebo por mim aqui, tá tudo bem. Não tem problema não, tá tudo sob contorno. Meu Deus! Como assim tá tudo bem? Tá tudo sendo destruído e a menina tá tudo bem. O tchimismo. Não geme não Eles olhando pro nada Adorei Tá ali ó, tá vendo? Ali Tá vendo? Não Fecha o olho assim ó Não tá vendo ainda, porra Vai lá O chat pra você é Cadê o NPC pra comprar A personagem ali ó Só gritaram mano Peraí, eu vou fazer um pipizinho Ó, a Charlotte Ainda assim, ela tem mais Tudo bem que ela tá level 20 Mas ela tem bem mais HP Nossa, mano A personagem principal Com 900 de HP Agora que eu vi Ai, ai, ai Não tem mais HP Mas ele vai dar aqui Não lembrou もう E aí E ai, ai Quânt Amém. 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 Ai gente, vai mal a demora. Ai, eu cliquei aqui. Eu fui... Peguei um tapa pro Daniel, só podia comer o resto do pulo. Então o pulo vai estragar. Aí eu trouxe o pulo. Eu acho que a loja usou na taça de algum campo de coroa. Mas já voltei. Só fui burra porque eu botei o bulo ao contrário. Mas foi pra um belife ao mesmo tempo. Perguntava pro Chizuque se eu podia comer o resto do bolo. Eu não sei se ele ia querer. Aquele bolo de chocolate lá daquele dia. Sobrou um refinho. Não, né? Muito boa estabilidade. Para de pular, seu desgraçado! Ainda pressa ele tudo bem. O bicho é insuportável pulando. Ainda tem algumas coisas para explorar e pegar baú aqui. Um baúzinho. Ele pulando por cima dela porque ela só tem 40cm. É para cá, né? É, o saco eu vim. Eu sei para onde é o caminho. Será que é para cá? É, acho que é. Eu acho que é para cá. Eu sempre venho pelo caminho correto, né? Acho que eu venho pelo caminho secundário. Meu Deus, agora me bateu uma dúvida. Eu acho que é para cá o caminho correto. Porra. Obrigada, ascensão, pelos três meses. Seria muito bem-vindo de volta, querido. Obrigada pelo seu apoio. Isso é um gnomo? Tô. Ué? Ah, tá. Deu alt, tá? Não! Ela é tipo um elfinho. Não tem mapa, não tem. É, um caminho é para lá mesmo. Ah! Que susto, estou distraçando. Que susto, então, mulher. É, que susto, então. É, a espada dela é maior que ela. É para cá mesmo. E aí, Zinsoul, já conversou com o Emerok da Pum? Quais bonecos vocês vão usar? Eu quero ver quais bonecos o Emerok vai me botar para jogar, porque eu não sei jogar de porra nenhuma. Eu vou jogar de... Trash e Nami. Não duvido, meu Deus do céu. Começamos por cima? Entendi. Não duvido nada de entrar no jogo e falar Bane, Trash e Nami. Você jogaria? Ah, eu jogo todos os bonecos. Eu sou péssima com todos os outros. É, eu não jogo de Yume. Yume não jogo, não. Yume eu não jogo, não. Eu tenho minha dignidade ainda. Ah, Lox, eu jogo. Olha lá o vídeo rápido, depois eu olho, mulher. Eu vou ter que parar o jogo para olhar. Tu vai no evento do Honkai? Então, eu não sei onde que é, o que vai ter. Vou na chave sair. Mas, sei lá, eu não sei jogar de... Não jogo de Yume, mas eu sou horrível de pai. Pai que eu já não tenho como jogar, porque eu sou ruim mesmo. Eu só cheguei a jogar no OPC e mal. Eu jogo de Alissa no OPC, mas eu não sei como é que funciona o Light Rift. Acho que é aqui, né? Nossa, esse bolo tá muito bom. Pera, daqui foi de onde eu vim, eu já tô perdida, já. Ó, tem um negócio aqui. Caralho, ela é muito rápida. Os ataques dela são muito rápidos. Eu tinha a impressão também, pra que a gente já falava que achava que ela era tanque, eu achava que ela ia ser um pouco mais lenta. A pior é que eu cheguei ela na demo lá, no... Na BG, se eu não lembro como era o ataque dela. Deve ser em frente, né? Eu acho que Trash, Nautil, Sona, Nami, talvez Orne. Ah, Orne eu sei jogar. Nautil exatamente sei jogar, mas o boneco... Falam que ele é horrível, não é, gente? Nem o resto não vou. Eu prefiro, dessa Sona, eu prefiro a Nautil, Soraka. Mas eu jogo de Sona também. Jogo assim, né? Eu sei jogar. Mas eu jogo o melhor de Trash, Nami, Lulu, Soraka, Brown, ou Yayumi. Cheira? Tem cheira final, gente? Não lembro. Ah, não jogo de Janna. Tava comendo bolo. Bolo de... Brigadeiro. Não sei. Quais são os outros? Não sei. Alistar também. Outro boneco que eu jogo. O que tem, Nautil? Senna. Serafine. Ah! Tranquilo. Pera, tem um item em ele. Eu quero o item. Me dá o item. Akan. Eu ia falar zilha, mas não tem zilha no iDrift. A linda pedrinha no meio ficou fofo, né? É um coraçãozinho, mas não dá pra ver que é um coração. Ai, o item, o item! Não! Não! Leona? Não jogo de Leona. Meu Deus, olha o cenário ali! Eu não tenho que mexer na pôr, é o Júpiter? Ah, é. Eu não peguei o item. Atalho? Eu não peguei esse atalho porque eu quis. Eu não peguei esse atalho, porque eu quis. Meu Deus, minha boneca bugou. Pensar que a dublagem da Cassi Alpenha nem é com essa intenção e é igualzinha a dele, né? Nem é a intenção de ser um walkie-talkie e é igual a dele. Alguém acha que eu consigo terminar de jogar amanhã? Sim? Ah. Eu não tô gostando disso, não. Vamos jogar só ele amanhã, no caso? É, amanhã só no final da live a gente vai fazer walkie, né? Você viu que vão adicionar no Genshin pra vocês ficarem no gato? Eu acho que era um evento, não, isso. Olha que bonito. É, eu acho que isso é evento. Caralho! Ah, tem que acender de cada lado. Meu Deus, o bullying! O bullying! O bullying! no bullying, quem não gosta? um bicho, só um bicho? ai, meu Deus do vil e pedra ó, a ult dela caralho o que é isso? consegue me explicar o game? é um MMO? é um combate? esse jogo é tipo Tales of Rise é um jogo contínuo de história que é um RPG é um jogo de RPG normal é, e dá pra jogar multiplayer com seus amigos mas como é multiplayer eu não tenho como te dizer porque eu não joguei, eu não sei que parece que é isso? é um jogo de jogo é um jogo de jogo que eu não tenho que aprender é um jogo de jogo É, eu não sei como é que funciona o multiplayer, mas eu sei que dá pra jogar junto. Caralho, que enorme! Hum... Meu Deus, igualzinho o Malphite! Olha, ele é level 26, né? É? Meu Deus Ai, meu Deus Puta que pariu Ô, mulher, três horas depois? Ai, minha tendinite Ai, minha tendinite Ai, eu tava na pontinha, que maldade Ela dá muito, nano Pode usar isso aqui, menino Ficar apertando o botão? Aqui tem Cara, ele dá muito É também que ela é level 4 Ele é level 6, né, mano? Segurar não funciona? Não Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Ai, 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 meu Deus Ela é muito da hora Ai, perfeita Ai, meu Deus Mano, essa boneca dá muito dano O dano dessa boneca, mano Mano, o HP do bicho derreteu Derreteu Ela dá muito dano Caralho Ela derreteu Ela dá muito dano Só, né, minha tendinite Eu não tenho mais potinho Eu não tenho mais potinho Não sei se esse negócio crescendo Parece que vai explodir, sei lá Tô, não tem um balzinho, né, menina? Tô, não tem um balzinho, né, menina? Eu não tenho mais potinho Nossa, esse homem, ele é um escroto O que é aquilo? Ah, é um homem Nossa, pegou Ué 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 Nossa, dá dano no mission Ai, tem aqueles negócio aqui Deve ser level muito alto Eu nunca consegui fazer isso Eu não vou nem tentar Nunca dá mesmo Ó, tinha uma cobra ali Tenta se o nome dela é realmente cobra É isso É isso Não consigo chegar perto, né? A menina tem coisa de cura e não cura ninguém Ah, eu esqueci de colocar Ah, eu esqueci de colocar Os negócio nela eu lembrei agora Isso aqui, ó Isso aqui, ó O selo Se o boss daí já era bem em 6 Eu colocar vida e vida Não, eu vou colocar um negócio de atordoamento É, os bichos estão bem mais altos aqui Aquele negócio ali atrás eu nunca vou conseguir fazer, não Tem que voltar lá nos bagulhos e fazer Eu queria tentar fazer pra ver o que que isso dá Acho que eu vou voltar no primeiro pra tentar fazer Ver o que que dá, né? A gente só deixou lá atrás Tentar ver pelo menos o que que é Não sei se hoje dá tempo Não sei quanto tempo vai demorar pra terminar esse arco Esse arco que a gente tá Aí, olha, tem um baú lá em cima Tem um baú aqui em cima Como que eu vou subir? Como que eu vou subir? Eu vi um baú, eu vi Eu não sou louca Eu acho que eu sou assim Não, tá ali Deve ser aqui Eu perdi o contexto Mas é qual É... Mas é umas estátuas vermelhas que tu tá falando É o... O túmulozinho, né? Parece um túmulo Olha ali ele, ó Se for... Se for aquilo Pra quando terminar a história Tu pode voltar e fazer os capítulos Ah, tá Ah, não Como que eu pulo aqui? Não sei Ah, mano Ai, véi O especialista nesse jogo Ele é tipo O Mario Ele não para quando você pede pra ele parar, sabe? Ele dá uma... Uma andadinha ainda As pernas dela é curta Nossa! Mano, como que eu vou subir aqui? Será que eu sou um personagem maior? Vai! Entendeu? As minhas personagens são todas pequenas Skill de avanço? Não, não tem dash Não tem Ah, isso aqui dasha Tá, tá Deu certo Imaginei que isso aqui desce Essa aqui ela dasha Só tenho que mirar direito Ai Deu certo Deu certo Aham Ah, eu peguei um poder do ataque Vamos pegar isso Ainda bem que dá pra usar essa assim, né? Coração Não deve ter nada aqui não, né? Vamos simbora Eu acho que essa personagem ela tem algum... Zerei no espelho? Nossa, eu nem fiz isso Ela tem algum taute passivo Ela tem algum taute passivo Não, 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 não Pera, a duas Aham Aham Meu braço vai morrer no final desse filme O que é isso? Ai 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 ai, faz com o meu uso. Tá, quebrou. E ai 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 ai, faz com o Minuto. Ele mistou. Ela correu into bem. Daqui a pouco eu botei o uso também. Ele tomou muito dano. Caralho, o dano que ele tá tomando. Aqui eu morri, tá? Meu Deus, eu usei num bicho qualquer. A minha ult. Eu não vi que tirou o tag. Ah, mas pegou nele. Pegou, pegou nele. Eu sei da curta. Tá de a curta, tá de a curta, tá de a curta. Pegou, pegou nele. Pegou, pegou nele. Pegou, pegou nele. Mano, a Charlotte, ela é muito forte. Ela é muito forte. Tipo assim... Muito forte. Mano, acho que ela mata alguém, né? Não precisa nem da espada. Pega a coroa e enfia no olho de alguém. Eu preciso de um cristal, né? Pra resetar a minha expulsão. Olha que bonitinha ela. Falta um. Um. Bizarro que nesse jogo, se você não joga com a personagem principal, a Yaa não faz nada. Como assim? Um baú ali atrás. Um baú ali atrás. Essa criança é rainha ou princesa do que mesmo? Não sei. Eu sei que ela é de uma guarda aí, se eu não me engano. Não sei se é a mesma guarda que a... No nome dela. A outra cavaleirinha é... Não sei da história dela lá. Ah, mas esse jogo a Yaa até tá de boa. Não tá tão ruim, não. Ela reviveu o outro personagem. A Yaa reviveu o outro boneco. Morreu duas. É que eu tô no meio da... 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 Da Kim. A gente tinha morrido duas. A outra foi no um e eu fui na outra. A Yaa desse jogo tá bem boa. Eu não tô achando ruim, não. Falou, benzona. A gente tem mais... Cadê a Yaa? Eu achei a Yaa dos outros bem inteligente. Ah, tá bem de boa. Bem de boa mesmo. É... Mano, naquela hora que eu morri ontem, veio os três pra me reviver? Eles vieram insta, tá? Eu tô achando bem de boa, né? Ih, eu consigo trocar aqui, hein? A dela nem precisa, né? Tá level 30, isso. Pera, a dela tá level 30, né? É. Mas a dela precisa aprimorar, né? A dela vai até os 50. Não precisa, não. Hum... Hum... Forjar a arma. Caralho, que arma linda! Meu Deus, que arma linda. A dela também é muito bonita. Oi, Midira. Obrigada, querida. Ai, eu tô tendenciosa, hein? Eu vou fazer. Não, ela tá level 40. As duas são muito bonitas. Essa daqui dela também é muito linda. Não dá na armária, dá pra afundar? Não dá, só dá pena. A pena... Eu comprei... Vista do cacto incandescente, hein? O cacto acho que eu devo pegar aqui, né? Onde que eu arranjo esse cacto? Cargamento de fogo. Hum... Tem um passaralho. Olha ele ali. É você mesmo que eu tava procurando. Não era nem o cacto, não. Não, não. Ele vai... Ele precisa morrer. Filha, desce aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó aqui, ó. Bem pequenininha pra tu comer, ó. Isca, aqui, ó. Isca. Ah, tem que ir até lá mesmo. Ah, não tem dificuldade, mano. Vou pegar o Percival. Ah, o Vander queria que eu pegasse o Percival. Sei lá, eu não achei ele muito interessante. É, ela é o petisco. Acho que eu pegaria o Siegfried, se fosse dos caras lá. Ah, elas estão lutando contra alguém lá embaixo. Mas não é um baú não, né? Ah, ele é o boss. O que é que ele ia dar um danão? Tinha que ele ia dar um danão. Meu Deus, acho que ela tá ativando um coelhinho em cima. Agora vai no boss. Minha! Meu Deus, seu! Ai! Caralho! Socorro! Ai, demorou muito assaltar. Olha o dano. Olha o dano do HP. Ai, agora que eu vi, mudou a espada, né? Muda mesmo, eu não sabia se mudava. Opa! Velei hoje o game. Acho que era amanhã. Meu Deus, eu fui aqui. Alguém me ajuda, gente. Ai, tocou. Ai, desgraceira. Ai. Meu Deus, eu não consegui parar. Como se chama de Você não consegui parar. Vamos, meu filho, morra. Eu preciso da suas penas. Peguei cinco. Dá pra fazer a espada nela. Vocês estão atirando em quem, gente? Coitado do bicho. O bicho não tava nem na briga. Ih, meu vó.